Fala aí galera, firmeza está começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal Rapaziada, é o seguinte, você já viu o título, já viu a thumb, já viu que eu tô gravando num cenário diferente E estou trazendo um vídeo totalmente diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no meu canal Hoje eu vou estar gravando pra vocês a minha primeira pegadinha Ligando o AXT na frente do cemitério às meia-noite Jau, fala aí velho, o bagulho aqui é sinistro velho Olha lá, olha o tamanho daquela cruz ali, tá vendo ali galera, o tamanho daquela cruz Tem uma maior ainda E mano, aqui velho, é um clima totalmente estranho né, por incrível que pareça Eu achei que não passava gente, mas agora que a gente chegou parece que é mais movimentado que o centro Passa um povo muito estranho E galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer a nossa primeira pegadinha ligando o AXT 660 na frente do cemitério Às meia-noite, mano, é o seguinte Pra quem não sabe, eu tenho esse botãozinho aqui Esse é o alarme da minha moto, eu já cansei de explicar pra vocês Que eu ligo a moto pelo controle, mano Eu vou posicionar a moto aqui, a gente vai ficar mocado ali ó Atrás de uns pilares, atrás das árvores E ninguém vai conseguir ver a gente Vai ficar apenas só a moto aqui né Jau A moto vai ficar aqui, adeus dará Ó, não tem nada velho, nada Olha isso aqui ó, nada, nada, só tem a minha moto ali parada e nada mais meu amigo Já vai deixando o like logo aqui abaixo e se inscrevendo aqui ó no nosso canal E Jau, vamos deixar uma metinha de like aqui pra galera Meta de 500 likes aí rapaziada, explode no like É mano, já ó, carimba o dedão no like aí Porque só depende de vocês Se a galera gostar, vamos trazer a parte 2 Então é isso daí rapaziada A hora que começar a aparecer as pessoas Eu volto com vocês, fechou? Então é isso, deixa o likeão, vai inscrever no canal É nóis, tamo junto, valeu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL